Muita atenção, filha de Deus, muita atenção com o seu ex, viu? Esse vídeo, essa revelação não parou por um acaso na tela do teu celular, não. Cuidado, mulher, filha do Deus vivo, menina dos olhos do Senhor, muito cuidado com o teu ex. Mas, ele vai te procurar, sabia? Ele vai te procurar, é isso que você ouviu, ele vai te procurar agora nos próximos dias. E Deus me mostra uma página virada, é por isso que Deus está te avisando, atenção, eu vou te revelar aqui o que esse camarada pretende. Meu Deus, é muito forte essa revelação. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira. Eu quero muito ser boca de Deus na tua vida e orar por você. Se você sente-se confortável em compartilhar o teu nome, digita aqui que o profeta vai orar por você. Eu quero muito abençoar a tua vida e pedir o livramento de Deus, porque Deus sabe que o teu coração é bom. E se esse camarada procurar você, você vai falar com ele, só que você precisa estar ciente de uma coisa. Eu vou te revelar agora, coloca o seu nome aqui para eu orar por você. Clica aqui no coraçãozinho para me ajudar e no maizinho para me seguir para todos os dias eu ser profeta na tua vida. Ele não superou o término do relacionamento. Ele não conseguiu absorver a tua partida. Esse cara, ele está pensando em você todas as noites de mulher. Esse camarada, ele está até olhando fotos suas nas mídias. Para ver se você se envolveu com alguém. Para ver se você já está em um outro relacionamento. Para ver se você já está fazendo uma outra coisa. E escuta, ele não está tendo paz longe de você. Só que esse cara não é para você. Tem a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse daí não é para você não. Deus está dizendo, não é o cara para você. É um cara tóxico. É um cara ciumento. E Deus está dizendo que agora, quando ele te procurar, não aceita conversar com ele pessoalmente. Estou arrepiado. Esse vídeo não parou por um acaso na tua foi ou não. Não aceita conversar com ele pessoalmente, diz o Senhor. Provérbios diz que na palavra, a vida e a morte. E Deus ordena você, não vá porque eu vou te livrar. Dá uma desculpa. Sai pela tangente. Cria uma situação e não vai. Dá o bolo se for preciso. Escapa-te pela...